Música Põe esse é o bote da Pê, do 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 Pê Beijo ganho É o baile que é o fervo É o baile que é o fervo Vem pina nesse bzem, centimeter É o baile que é o fervo Vem pinar nesse bum Vem pinar nesse bum Pê o Pê o Pê o Pê o Pê Esse é o bonte da Pê o 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 P Pelopel, Pelopel, Pelopel Equipe do Pelopel Apenasversal El Vorteño Feigальное Feigões nood Reigões nood É o baile que é o verbo, vem pinando esse bum, vem pimenta sem pimpinando esse bensibus de bumbum Explosão do Funk Downloads .com.br Só pancada É o baile que é o fervo, vem pinando esse bum Vem pinando esse bum É o baile que é o fervo, vem pinando esse bum P Veja ganão Vem jogando É o baile que é o verbo Vem pinando esse bum Vem pinando esse ban É o baile que é o verbo Vem pinando esse boom Vem pinando esse boom Esse boom Pê, 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 pê Pô e esse é o ponte do Pê, 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 pê É o baile, que é o fervo. Vem, pina nesse boom, vem, pina esse boom Foi o pé, foi o pé, foi esse é o bote dafeu Foi o pé, foi o pé É o baile, que é o fervo É o baile que é o ferro Explosão do funk Downloads.com.br Só pancada É o baile que é o ferro Vem pina nesse bum Vem pina nesse bum É o baile que é o ferro Vem pina nesse bum 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 Eu não quero dar...